FAMÍLIA Esta família de Kumaneke Olhando no Baraniá Celebrando o quadro festivo Quadro festivo Muremone monto na calaria Nimalocó e Iwanaria Com o peritariño bolaculia Com o peritariño bolaculia Muremone monto na Iwanaria Nima vizinho tene a la riva Nacalawira monotequilia Quani more Feliz Natal Feliz e próspero ano novo Na família Kumaneke Tenha saúde e longa vida Feliz Natal Feliz e próspero ano novo Na família Kumaneke Tenha saúde e longa vida Carlos Kumaneke Namarinho Anama Iboni Este jardim não é fácil destruir Abraço muito forte Para filhos e netos Esta família É vossa majestade Vamos lá Já que viver é lima Mesmo com dificuldade Hoje vamos se lembrar De janeiro a novembro De janeiro a novembro Távamo nos preparar Hoje aqui é pra te lar De janeiro a novembro De janeiro a novembro De janeiro a novembro Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E próspero ano novo Na família Kumaneke Tenha saúde e longa vida Abraços, família Paisi, família Fai e gerentes do Paico Maneca Gênero a Fito, gênero o Sté Família Luiz, família Jaira, família Masawa, família Augusto, família Telela Pais Alemãe, técnico Orlando, avô Matarona, família Whisky, família Chacuiti Família Luiz Mareja, rei de lua, em Lapa Porto de Abraço, Mano Bernardo, Carlitos, Cabo Paulo e Eugênio Eu já disse, nós não somos os melhores, nós não vimos melhores que nós Mas continuem o Mopoto, let's go E aí E aí E aí